Que situação complicada aí o pessoal, os eleitores paulistrana, que lástima, hein? Tem que escolher entre Covas, o Bruno Covas, PSDB, PSDB de João Dória, o ditadório, traidor, o que sempre quer afrontar o presidente Bolsonaro, que acha que se elegeu por capital próprio, se engana, se engana o senhor João Dória. E aconteceu com a Joyce, achando que o capital político dela, os votos que ela teve, era voto dela, na verdade não são votos da Joyce Hassmann. A Joyce Hassmann não ganhou mais de um milhão de votos dela, ganhou do Bolsonaro. João Dória também só ganhou quando do Bolsodória, né? Então é um traidor, é uma política fabiana, né? É o socialista fabiano, e nada mais que o comunista de banho tomado. É o comunista cheiroso. E do outro lado você tem o Guilherme Boulos, um comunista assumido do PSOL, partido de anos, de Marcelo Freixo e tantas outras pessoas aí, cara. E ele não é invasor de terra, ele apenas explora as pessoas para que invada propriedades, desculpa, eu falei em termos, mas na propriedade privada, que é Casas, né? M-T-S-T, acho que o movimento é esse. Então ele instiga as pessoas, usa muitas pessoas de... É, que precisam, cara, pessoas simples, para invadir. Portanto, nas palavras do Augusto Nunes, jornalista, que hoje está na Jovem Pan, também faz comentário na Record, é o gigolô de sem teto. Na verdade, ele explora, ele explora, ele instiga as pessoas. Isso me lembra um líder, falso líder, que hoje é deputado federal, um tal de Elias Vaz, do PSB, porém ele era do PS... do PSOL. Ele nasceu também aí, instigando as pessoas, fazer manifestação, protestos, muitas vezes violento. Essas pessoas da esquerda agem dessa forma. Então, voltando à questão de São Paulo, porque eu acho uma lástima, cara, porque você tem essas duas figuras. Agora, eu vim aqui para dar a minha opinião. Quem eu votaria? Boulos ou Covas? Ambos são péssimos, péssimos mesmo. Antes, todos esses dois é andar para trás e o outro estacionar. Então aí é que entra você ter o discernimento para saber qual o menos pior. Então, a pergunta, se você pergunta, Hélio, mas você vota em quem? Você vota, então, no Covas ou Guilherme Boulos? Eu vejo o seguinte, você votar no Covas é você ficar estacionado onde está. Não tem muita coisa boa a acontecer. Espero também não ter coisa ruim para acontecer. Ou seja, digamos assim, metaforicamente falando, parado. Guilherme Boulos já é incerteza, é voltar para trás, aquele discurso, até mesmo o déficit da aposentadoria do município, ele pensa, assim, completamente diferente, né? Contratar para poder ter mais recursos, acho que você sabe disso aí. Resumo aqui para não ficar muito longo. Nessa hora, eu tenho que ser pragmático. Então, se eu fosse eleitor paulistano, eu teria que ser pragmático. E você, eleitor paulistano, que está vendo esse vídeo nesse momento, o conselho é, seja pragmático. O que é pragmatismo? Praticidade. Ser pragmático é ser prático. O que é na prática nesse momento? É eleger o menos pior. Qual o menos pior? Você tem um comunista, radical, invador de terra, e você tem um outro cara comunista, vou colocar assim, só que Fabiano, de banho tomado. Se você vê uma pessoa passando na rua e você tem que chamar uma dessas duas pessoas passando na rua, você tem que chamar uma para dentro da sua casa. Você vai chamar o... essa pessoa toda suja, fedida, ou você vai chamar o limpo, cheiroso, de banho tomado, para ficar na sua casa, sentar no seu sofá limpo, seu sofá carmoçado? Imagino que você vai optar por uma pessoa limpa, cheirosa, para sentar no seu sofá carmoçado. Logo, o Covas é essa pessoa de banho tomado. Então, por isso, eu convidaria Bruno Covas, mesmo a contra gosto, para sentar no meu sofá, para o pragmatismo, ou seja, por praticidade. Porque eu não quero que deixe meu sofá empesteado, e não quero que deixe meu sofá sujo. enquanto o Guilherme Boulos, ele vai sentar no meu sofá, e vai cagar no meu sofá, e quando ele levantar, vai ficar a marca dele cheia de prachada de merda no sofá, e cheia de mosca. Assim, eu vejo a política de São Paulo, cara. Então, do menos pior, eu, se eu fosse eleitor paulestano, eu, voto em Covas. Sem querer. Mas é um voto pragmático. Então, essa é a dica. Ah, ele está sendo apoiado pela Joyce, está sendo apoiado por fulano de tal. Eu não gosto da Peppa, tá. Só que, a questão, não é meu gosto. A questão, é uma guerra, que está por trás disso aí. Entre, uma direita, uma esquerda radical, e uma esquerda, moderada, digamos assim. Ou comunista de banho tomado, cheiroso, que pode sentar no seu sofá, carmoçado, e pode sair de lá, e não ficar empesteado o lugar. Ou então, você tem Guilherme Boulos, todo fedido, todo cagado, sentado no seu sofá, e deixar uma praxada lá, que você escolhe. Eu, escolho, então, a pessoa limpa. Então, no caso, Bruno Covas. Essa é a dica que eu dou. Essa é a sugestão que eu faço para você, que acompanha esse canal, que segue esse canal, ou chegou nesse vídeo através de paraquedas. Minha dica é essa. Se você quer, você tem um viés de direita, e não quer uma pessoa suja sentada no sofá da sua sala, carmoçado, todo cagado, ou não, você decide, então, pelo cara de banho tomado. E esse cara de banho tomado, ou seja, o comunista de banho tomado, se chama Bruno Covas. Infelizmente, não temos opção. Tchau,